Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal Dessa vez vamos com mais uma review, né pessoal? Mais uma review de Oxford, né? Vamos com o episódio 11, que foi muito ruim E o episódio 12, que foi muito bom, né pessoal? Então assim, vamos ter esse contraste nessa review, né? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito Sem mais um Relações, bora com a review do episódio 11 E depois a gente entra com a review do episódio 12 Então, vamos lá A primeira coisa que deixou o episódio 11 bem maçante pra mim Foi o foque, né? Um pouquinho mais de tempo de tela para o núcleo dos médicos, né gente? Infelizmente, eles foram pelo pior caminho possível Gente, eu falei pra vocês, se eles escolhessem esse caminho, ia ficar ruim, gente Eles não só escolheram esse caminho, colocaram um elemento aqui Que faz com que o pior caminho seja ainda pior do que eu pensei Gente, que núcleo forçado da P Gente, sinceramente, que decepção Que desperdício de tempo de tela, gente Eu vou ser sincero agora Que desperdício de tempo de tela Mas vamos lá, o que que acontece então? Bom, o Ken viu o Akin beijando o Pet, né pessoal? E nisso aí, ele já vira pra ela e já fala a verdade Que a pessoa que o Pet ficava falando que estava dando em cima Na verdade era ele Que ele usou ele pra poder conquistar ela e tal Ele fica ali, pé da vida, né gente? E aí, quem tenta se explicar pra ele Só que aí ela não consegue O Ken sai andando rapidamente A Kim vai atrás dele A Kim acaba passando mal E aí, quando ela acorda Ela tá ali no hospital, né gente? E aí gente, o que acontece também É que o Dr. Purit, juntamente com a Kim Bola um plano ali pra Kim Meio que falar que tá quase morrendo, sabe? Por Kim ia aparecer ali E ele se desculpar com ela E depois ela se desculpar com ele E aí eles ficam tudo bem novamente, né? Os dois irmãos ficam bem E nisso não me incomodou, gente Eu até gostei dessa cena aqui O problema foi quando eles colocaram o Ken Pra servir de cupido para Pat e Kim Gente, sinceramente Que coisa porca Que decepção Que coisa forçada da P, gente Primeira coisa que eu já falei pra vocês, gente É que Pat e Kim Pra mim não funciona, gente Os dois atores não tem química É péssimo, gente A cena deles você boceja De tão ruim que é Pela falta de química dos dois atores, gente Os beijos, então Pelo amor de Deus, né? Morríveis Também que eu acho bem ruim Nesse quesito aqui É eles colocarem o Kend Todo o engano Que o Pat fez com ele e tal Ele, tipo, já se desculpou com o Pat Ainda tenta juntar o Pat com a irmã dele Sabe? Tipo, e o Ken virou pra Kim Falou pra ela visualizar A pessoa que ela gosta E, tipo, puff Brotou ali no coração dela Puff Sou apaixonado pelo Pat E na próxima cena O Pat aparece ali Ele tenta roubar um beijo dela Ela afasta Mas aí também ela fala Que ele é um idiota Mas mesmo assim Eles estão juntos Eles se tornam namorados E eu tô assim WTF, gente? O que está acontecendo? Que coisa forçada, gente Tudo, tudo, tudo forçado Eu não gostei de nada, gente Foi muito ruim mesmo, né? E, sinceramente, que coisa mal feita Gente, mal feita mesmo Se eles quisessem ter trabalhado O sentimento da Kim Em relação ao Pat Trabalhasse desde o começo da série Entendeu, gente? Não me faça colocar no último episódio ali Brotar na Kim Que ela é apaixonada pelo Pat Gente, que coisa mal feita Não gostei nem um pouco E eu só tô continuando Assistindo o Núcleo dos Médicos Porque eu tenho que fazer o review pra vocês Porque senão eu já tinha adotado, gente Eu não tenho paciência, não Tá muito ruim Mas vamos lá, né? E aí o finalzinho É o Ken sorrindo ali Pela Kim tá com o Pat Sendo que um dia antes Ele parecia gostar do Pat Assim, instalar o dedo ali E o Ken já esqueceu Todo o sentimento que ele tem pelo Pat Entendeu? Então, tipo assim Tô nem aí, né? Mais uma coisa forçada Mais uma coisa mal feita E aí o Dr. Perch aparece ali E fala pro Ken Pra eles irem comer alguma coisa na padaria Ou quem fala se ele vai pagar O Dr. Perch fala que sim Aí eles sorriam um para o outro E aí eles vão comer o negócio na padaria E aí no episódio 12 Eles não apareceram, gente Então, realmente, gente Muito ruim Mas enfim, gente É isso que eu tinha pra falar Agora vamos comentar do solo e do guitar Primeira coisa que eu quero comentar com você, gente É a conversa do Kuntan com o guitar, né, gente? Basicamente o guitar fala Que ele quer ficar com o solo Entendeu? Que ele vai se provar ali pro Kuntan Que ele pode ficar com o solo, né? E o Kuntan não se comove ali, né? Ele não se sente convencido pelo guitar O que muda é algumas coisas da novel, né, pessoal? Porque, tipo assim A conversa do Kuntan com o guitar na novel Gente, ela é tão bem escrita Ela é tão incrível Que você entende total ali Cada um dos pontos de vista, sabe? Na série eles deram uma adaptada Nessa conversa Eles retiraram muitas coisas ali E eles fizeram isso pra ter mais drama, né, gente? Afinal de contas Ainda tem mais dois episódios pra acontecer Então eu entendo isso, tá? Eles trocaram tudo ali Pra ter o drama, né? Que eu falei pra vocês Que eles iam colocar mesmo, né? E aqui o Kuntan tá determinado A mostrar pro guitar Que ele tá errado, né? Então ele leva ali Secretamente pra ver uma reunião ali Onde que o solo é o líder e tals, né? E nesse momento o Kuntan fala Que ele treina o solo Em coisas de empresa Desde criança e tals E aí é uma coisa que O solo ocultou do guitar Mas depois ele pede desculpa pra isso Isso aqui nem dá nenhum rolê No relacionamento deles Então não é uma coisa Que vale eu destacar pra vocês Apenas mencionar Mas a gente também vê Que o guitar mesmo vendo tudo ali Obviamente que ele sente Que o Kuntan está certo Mas ele está determinado A ficar com o solo Gente, no entanto Porém, todavia O guitar começa a pensar Nas coisas que o Kuntan Fala com ele, né? E ele chega ali até a pensar Que a comida, né? Que a mulher Teoricamente é a noiva do solo Que é mentira, né? Nesse episódio foi confirmado Que ela não é a noiva do solo Assim como ela não é na novel, né? Eu falo pra vocês no review Do episódio 10 Mas o guitar tem esse embate, né? O lado que quer ficar com o solo E o lado que acha Que ele não é digno De ficar com o solo, né, pessoal? Que quando o guitar Ele ainda está pensando No que fazer, né, pessoal? E aqui a gente tem uma cena Onde o solo Conta pro guitar Por que ele ocultou Esse negócio das empresas E tals Ele fala ali Que é basicamente Por causa do pai dele Enfim Uma falta de emoção Em solo e o guitar Que é uma coisa Que me incomodou muito Nesse episódio, né, pessoal? Não sei o que aconteceu Com ele, gente Enfim Seguindo aqui O que acontece É que o Kuntan Liga para o guitar, né, gente? Ele conversa com o guitar E nessa conversa aqui Eu quero destacar pra vocês Novamente Que o Kuntan Ele é apaixonado Pelo Kuntan É tão cadelinha Do Kuntan assim também, né, gente? Lá vale recordar aqui Que o Kuntan É o secretário do Kuntan Então todo lugar Que o Kuntan vai E o Kuntan vai Atrás também, né, gente? Então ele é apaixonado Pelo Kuntan E aqui o Kuntan Explica por que Que ele fica ao lado Do Kuntan Além dele estar apaixonado Ele também explica como, né? Como que ele conseguiu Chegar ao posto Que ele está, né, gente? Ele também explica um pouquinho O ponto de vista do Kuntan O que eu quero falar pra você, gente É que basicamente O gay coloca na cabeça do guitar Que pra ele se provar digno Aos olhos do Kuntan Ele tem que aprender As coisas de empresa, entendeu? Ele tem que aprender Um pouco sobre a administração Porque o único jeito De ele ficar ao lado do solo Com a aceitação do Kuntan É se o guitar Se tornar o Jay do solo, né, gente? Ou seja, o guitar Se tornar o secretário do solo, né? Essa é a única maneira Que o Kuntan Vai aceitar o guitar Ficar E aí depois de conversar Com o Jay, né, gente? Aliado a todo o sentimento Que ele tem pelo solo O guitar decide, sim Que ele vai dar um jeito De se provar para o Kuntan E que ele vai ficar com o solo Então, gente, é que o Kuntan Ele vai conseguindo convencer ali O Kuntan, né? Comentando um pouquinho Sobre o guitar e tal Sobre as coisas que acontecem ali Até que chega um momento Que ele convence o Kuntan A ir conversar com o guitar, né, gente? E nesse momento O guitar se prova determinado A fazer tudo que o Kuntan quer Pra ele poder ficar com o solo, né? Ele quer se provar Aos olhos do Kuntan E o Kuntan deixa, gente Ele dá a oportunidade Do guitar fazer isso, né? Ele comenta do estágio novamente, né? Pra quem não sabe O guitar tem que fazer um estágio ali, né, gente? Ele é um estudante de engenharia Chegou a hora dele fazer estágio No entanto Ele vai fazer um estágio Na empresa que pertence ao Kuntan E quando ele chega lá, né, pessoal Ele descobre que ele não está No departamento da engenharia Ele foi movido Para o departamento de administração Ou seja, o Kuntan Deu a oportunidade E ele deu a chance Para o guitar Se provar que ele pode ficar Ao lado do solo, né, gente? Pra ele se provar ali Que ele pode se tornar O Kun Jay do solo, né? Mas, gente, a gente vai ter a cena De despedida do solo e do guitar Que foi muito anticlimática Gente, horrível Nossa senhora Sem emoção nenhuma Não entendi nada Sendo que na nova É uma cena lindíssima Outra coisa também, gente É que o solo Ele é completamente apaixonado Pelo guitar, entendeu? O guitar é o mundo dele Ele veio no guitar Indo embora daquele jeito ali Tudo bem que ele não está Indo embora para sempre, né? Mas ele vai ficar muito tempo Longe do solo E não tem nenhuma emoção, gente Nenhum abraço Numa música Nada A gente colocou o guitar no táxi O táxi foi e o solo ficou lá Gente, sinceramente Que despedida anticlimática Viu, gente? Não esperava isso De solo e do guitar Eu detestei essa cena Gente, além da despedida anticlimática Não sei o que aconteceu Com a química Entre o Pet e o Supanuti Gente, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu Nesse episódio 11? Sinceramente Que decepção, viu? Nossa senhora Não gostei mesmo, né, pessoal? Mas, bom É isso que eu tenho Para comentar de solo e guitar Vamos comentar A única coisa boa Do episódio 11, né, pessoal? Eu até fiz uma enquete Para vocês aqui no YouTube E vocês concordaram comigo A única coisa boa Do episódio 11 Foi Pum e Kau, né, gente? Vou contar para vocês O que eu falei lá no meu Twitter, gente Se não fosse as cenas de Pum e Kau Eu tinha dormido Nesse episódio de Ox A gente vai comentar A única coisa boa Do episódio 11 Que é as cenas de Pum e de Kau Então, vamos lá Em relação a Pum e Kau A primeira cena Que eu quero comentar com vocês É o Kau lidando ali Com o babaca homofóbico da banda, né, pessoal? Eu comentei essa cena Para vocês No meu vídeo da novel De Pum Kau Que você pode conferir Clicando no izinho Aqui em cima E, bom, pessoal É basicamente o que eu comentei No vídeo da novel mesmo, né? Um cara da banda Que começa a ser super homofóbico Com o Kau E com o Pum e tal A partir do momento Que ele ofende o Pum O Kau explode completamente Então não liga Do cara estar ofendendo ele e tal Mas quando ele coloca o Pum no meio Aí o Kau vira o bicho, entendeu, gente? O coelho fica com muita raiva E dá-lhe soco na cara Do babaca homofóbico, né, gente? E o Kau ali Querendo quebrar o cara E também jogando um monte de verdade Na cara dele, né, gente? Kau reizinho, maravilhoso Até que a única pessoa Que consegue controlar o coelho Que está raivoso É o Pum, né, gente? Aí o Pum segura na mão do Kau E leva ele pra longe dali, né, pessoal? E aí o Pum também comenta Que é a primeira vez Que ele viu o Kau com tanta raiva, né? E o Kau fala que é basicamente Por causa do Pum, né, pessoal? O Pum vira pro Kau E pergunta se ele não se importa com isso, né? Se não se importa de ser chamado de gay, basicamente, né? Isso que o Pum pergunta E aí o Kau fala com ele Que ele não se importa nem um pouquinho Que não tem problema nenhum Inclusive o Kau vira pra ele E fala uma frase lindíssima Que tem essa frase na novel, inclusive, né? Ele vira aqui Se amar o Pum me torna gay Eu sou gay com orgulho Eu sou gay com um sorriso no rosto, entendeu, gente? Então, assim, Kau reizinho maravilhoso Perfeito, né, gente? Essa cena não é tão arco-íris Como a gente pensava, né, pessoal? Porque nessa cena, novamente A partir da despedida do Pum Começa a pesar ali o clima, né, gente? E o Pum fala, basicamente Se o Kau ia conseguir lidar com isso, né, gente? Se ele vai conseguir lidar com o fato do Pum estar indo embora E aí o Kau fala o que ele falou na novel mesmo Que eu falei pra vocês É fazer quando um coelho está com dor, né? Quando um coelho está triste Quando o coração de um coelho está doendo, né? Ele pergunta isso para o Pum E o Pum responde que ele não sabe o que fazer Porque o dono do coelho está com a mesma dor no coração A gente teve essa cena na série, inclusive Na série a cena é boa Mas na novel a cena é perfeita, né? Eu comentei pra vocês lá no meu vídeo da novel Mas eu gostei bastante dessa cena na série E aí, gente, na próxima cena O Kau está determinado a saber se os sentimentos do Pum Em relação a ele são verdadeiros, né, pessoal? Afinal de contas, ele também vai ajudar ele A ficar os dois anos aí longe do Pum, né, gente? Ele não quer que o Pum vá embora Sem ele saber de verdade o que o Pum sente por ele, né? E aí ele liga pra mãe dele A mãe dele até dá uma dica pra ele ali E aqui a gente vai ter a cena de declaração Usando a voz do Google Tradutor Assim como tem na novel, gente Na novel a cena é melhor? É melhor, gente Não tem como ficar comparando Porque na novel quem está narrando é o Kau A gente tem os pensamentos dele ali durante a cena, entendeu? Por causa disso a cena se torna muito mais emotiva Muito mais romântica também, né? Mas a série, na minha opinião, fez um ótimo trabalho É uma das minhas cenas favoritas de Pum Kau Inclusive foi a minha cena favorita desse episódio É essa a declaração do Google Tradutor, né, pessoal? E aí o Kau pergunta ali com a voz do Google Se o Pum gosta dele, né, gente? E aí o Pum vai ali até o quarto Fecha a porta ali E usa a própria voz do Google Tradutor Do celular dele pra falar que sim Ele gosta E depois ele também fala sim, né, gente? E nesse momento a porta tá entre eles ali Algumas pessoas me perguntaram Por que que o Pum ficou escondido ali, gente? É, a minha explicação é a seguinte, né? Na novel ele não fica escondido não, tá? Na novel ele tá ali na frente do Kau Mas na série eu acho que eles colocaram aquilo ali Por causa da timidez, sabe, gente? Assim, pode não parecer Mas em relação ao Kau O Pum é um cara muito tímido, sabe? É um cara que não consegue expressar os sentimentos dele Ele consegue expressar os sentimentos dele direito, né, gente? Ele sempre fala de formas indiretas Que é uma das características dele E aqui ele fala tão diretamente ali para o Kau Não sei se ele conseguiria, entendeu? Provavelmente ele ia ficar muito tímido ali Então a porta foi a maneira que o Pum conseguiu Pra não se perder ali pela timidez dele Pra ele não se perder ali pelas coisas Que o Kau fala com ele, né, gente? A gente não pode esquecer que o Kau olha pro Pum Com um olhar apaixonado o tempo inteiro O dia inteiro, entendeu? Então realmente o Pum, que é uma pessoa que não entende bem esses sentimentos Sabe que não sabe lidar com esses sentimentos Deve ser uma coisa bem difícil, né? E aí a porta foi meio que uma defesinha ali dele, né, gente? Mas isso não me incomodou de jeito nenhum A cena foi lindíssima Afinal de contas a gente tava no Kau Depois vai pro Pum Tava no Kau, vai pro Pum E a gente vê ali o Pum sorrindo muito, entendeu? Todo feliz ali que o Kau ficou feliz Quando ele se declarou pra ele também, né, gente? Porque ele falou que sim Ele gosta do Kau E ele falou também que ele quer esperar ali os dois anos, entendeu? O Kau espera os dois anos que ele também vai esperar E a gente vê aqui que eles estão determinados a ficar um com o outro, né, gente? É uma cena lindíssima Sorrir de orelha a olheira Eu adorei essa cena, gente E o Kau perfeito, né, gente? Reizinho, maravilhoso, como sempre Proprietário de Oxygen é o Kau, né? Perfeito E com isso, gente, a gente já termina o review do episódio 11, né? Mas o vídeo não acabou ainda Agora a gente vai pra review do episódio 12 No geral, eu vou falar pra vocês que o episódio 11 Foi um episódio bem decepcionante Realmente não está à altura de um episódio de Oxygen Que a gente estava acostumado Eu até comentei isso com vocês nas minhas redes sociais Eu não entendi o que foi que aconteceu no episódio 11, gente Tirando o puncal, foi só decepção Foi uma cena pior que a outra, gente Tirando o puncal, né? Mas aqui você já tem as minhas opiniões Eu já comentei tudo pra vocês, ok? Então agora sem mais enrolações Bora para o review do episódio 12 Que aí sim, o episódio 12 é um episódio digno de Oxygen Entendeu, gente? O episódio 12 foi muito bom Tem muita coisinha nele que eu preciso explicar pra vocês Então vamos lá A primeira coisa que eu quero comentar com vocês no episódio 12 Pra gente já tirar isso logo, gente É o núcleo dos médicos Que, bom, tentando ser o mais educado possível, não é? Eles meio que esqueceram o núcleo dos médicos no churrasco No penúltimo episódio da série Esqueceram o núcleo dos médicos no churrasco, gente Isso é pra vocês verem a relevância desse núcleo Sabe? O que eles se importam com esse núcleo, né, gente? Porque no penúltimo episódio Fazer o núcleo ser esquecido no churrasco é bem triste, tá? É bem decepcionante Mas enfim, gente Não vou reclamar tanto assim Porque eu também tomei rança do núcleo dos médicos Eu não gostei do que aconteceu E ver mais cenas forçadas Eu prefiro não Gente, gente O que acontece é que a gente vê que o Pet realmente tá namorando a Kim E aí tem uma cena onde ele tenta ajudar ela a lidar com o café ali E a Kim comenta que o Kim vai participar num torneio de jogo Tem até pra comentar porque foi isso que aconteceu Então eu tô falando pra vocês Esqueceram eles no churrasco, né, gente? E como eles forçaram pra caramba no episódio 11 E eu não gostei nem um pouco Aqui no episódio 12 que não tiveram eles Ó, pra mim, tanto faz, gente Nem ligo mais É igual eu falei Só tô assistindo porque eu tenho que fazer o review pra vocês, ok? Então é isso que eu tenho pra comentar do núcleo dos médicos Agora vamos para solo guitar Onde eu tenho muita coisa pra explicar pra vocês, ok? Não tanto as cenas do episódio sim Mas é mais o que o episódio não mostrou Que é o que as pessoas estão me perguntando Então, vamos lá Gente, eu não vou comentar as cenas de solo guitar Da maneira cronológica, sabe? Porque a gente teve muitas cenas mesmo Do solo trabalhando ali Do solo resolvendo alguns problemas E principalmente milhares de cenas do guitar Tentando aprender como eu lido ali Com o departamento de administração E eu posso resolver esses minutos de cena Que foram vários, inclusive Em apenas poucas palavras Que é o seguinte, gente O guitar, ele é um estudante de engenharia Então ele não entende sobre a administração de empresas Mas ele está determinado a conseguir fazer as coisas ali Pra ele se provar aos olhos do Kuntan, né, gente? Que ele pode ficar ao lado do solo Aos olhos do Kuntan E aí, gente, o que acontece É que o guitar, ele tenta, né? Ele tenta, ele fala e ele tenta de novo Com base ele vai falhando ali, gente Ele vai aprendendo com os erros dele Até que ele vai começando a pegar o jeito da coisa Digamos assim, entendeu? E também aqui ocorre toda a competição Entre o guitar e a Kulinda Inclusive o trato entre eles, né? Que o que ganhar ali vai se afastar do solo O que é completamente ridículo Sem sentido nenhum Isso não vai acontecer A gente nem precisa esquentar a cabeça com isso A gente tem que dizer se não mudar tudo ali da nova Entendeu, gente? Como eu falei pra vocês A Kulinda aparece em um capítulo da nova Depois ela some Na série eles estão colocando ela ali Como uma rival do guitar, né, gente? Mas a rival do guitar no amor Ela não é nem ferrando, né, gente? Até porque o solo não tem um pingo de sentimento Por essa garota, gente Então assim, ela só está aí Pra ser um incômodo na nossa vida E um incômodo na vida do nosso casal Provavelmente ela vai sumir aí No episódio 13, né, gente? É se o guitar perdeu ou não, gente A gente sabe que ele não vai afastar do solo, né? Afinal de contas o solo também não ia permitir isso E o solo ama ele O guitar ama ele também E o guitar está lutando Ele está ali na empresa sofrendo horrores Pra ficar com o solo, gente Então eu acho que ele só fez esse trato aí Pra acalmar um pouco essa garota Entendeu, gente? Porque independente dele perder ou não O coração do solo é dele, gente O guitar está tentando aprender a lidar Com as coisas da empresa, né, gente? O solo também está fechando alguns negócios Mas o que eu quero destacar pra vocês É que isso está afastando os dois, né, gente? Principalmente por causa do Kuntan O Kuntan realmente está tentando afastar eles dois ali E tem um motivo pra ele fazer isso E eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho Provavelmente o episódio 13 vai abrir com isso, né? Explicando o motivo do Kuntan Tá fazendo tudo o que ele está fazendo Vocês vão entender o lado dele E eu acredito é concordar com o pensamento dele Não exatamente com o que ele fez, né, gente? Afinal de contas ele prendeu o filho dele, né? E isso ninguém vai concordar não Não tem como passar pano por causa disso Mas acho que vocês vão entender Qual é o pensamento do Kuntan, digamos assim O que acontece é que o solo Ele está cansado disso, né? Ele está determinado a ver o guitar Ele não quer ficar longe do guitar Mas ele fala pro pai dele Que ele vai abandonar tudo ali E que ele só quer ir atrás do guitar, entendeu, gente? Basicamente o guitar é o mundo do solo, né, gente? Nesse momento o Kuntan ele não permite Ele até tenta falar para o solo Que o guitar está fazendo o estágio ali Que o guitar está tendo as coisas dele E o solo tem que fazer as coisas dele, entendeu? Eles têm que lidar com as coisas ali De forma separada, né, gente? E o solo, tipo, tá, nem aí Ligou o botão do F Quer ir ver o guitar, né, gente? Nesse momento o Kuntan não permite, né? E ele manda um dali Os capangas dele prender o solo No apartamento ali E não deixar ele sair A não ser que o Kuntan permite, né, gente? E aí o Kuntan até interfere, né? Fala pro Kuntan ele não fazer isso Mas o Kuntan ele não dá o braço a torcer E aí depois o Kuntan explica Algumas coisinhas para o Kuntan Mas nada do que eu vou falar pra vocês É que agora, gente Provavelmente essa explicação aqui Vai estar no episódio 13 E é o que eu irei explicar pra vocês agora, gente Basicamente, gente O Kuntan, ele tá tentando ensinar o solo A lidar com pressão, gente O Kuntan sabe que como o solo e o guitar São um casal gay, gente A sociedade vai exigir muito mais deles, entendeu? Principalmente ali ele fala Em questão ao mundo empresarial, sabe? Como que o guitar também vai lidar Com toda a ofensa que eles vão sofrer Com todo o xingamento ali, gente Basicamente, o Kuntan quer preparar O solo e o guitar pra tudo isso, né? Pra eles não sofrerem depois Ele quer deixar os dois preparados pra isso Então, ele tá basicamente fazendo isso Pra proteger o solo, né, gente? Obviamente que ele tá fazendo da maneira errada, né, gente? Ele não devia fazer isso E isso é uma coisa que o Kuntan Ele tenta reverter com o Kuntan Mas o Kuntan não faz isso, gente Inclusive na novel Ele faz isso Ele prende o solo ali E a justificativa do Kuntan É porque ele quer ver Como que o solo vai lidar Quando ele não consegue o que ele quer E principalmente Como que ele vai lidar Com o guitar longe dele, gente Porque a vida é uma coisa complicada Entendeu, gente? A vida não é só arco-íris Vai ter um momento que o guitar e o solo Vão se separar mesmo, entendeu? E o Kuntan sabe que o solo É uma pessoa muito mimada Ele tá tentando reverter isso, sabe? Ele basicamente tá tentando Ensinar o solo a lidar Com o fato da pessoa que ele gosta Da pessoa amada Não vai estar ali com ele Para sempre, gente E essa é a justificativa do Kuntan, gente Ele quer que o solo aprenda a lidar A não ter o guitar ali com ele A todo momento, entendeu, gente? E como o Kuntan pensou ali O solo não aprendeu a lidar com isso, gente O solo quer coisa pelo guitar Independente do que ele tem que fazer ou não, gente E o Kuntan não quer que o solo Age dessa maneira, né, pessoal? Então é o que eu falo pra vocês Eu entendo o lado do Kuntan Obviamente que o jeito que ele tá tentando Ensinar essa lição pro solo É completamente errado, né, gente? Ele prendeu ele Ele basicamente Até uma cena Que o Kuntan fala pra eles não Alimentarem o solo, né, gente? Isso não tem na novela Eles colocaram na série Pra colocar um draminha ali Mas aí depois tem uma cena do Kondi Levando comida pro solo E a gente vê ali que tem água Que tem um monte de coisa Aquilo no apartamento Que, aliás, o solo destruiu O apartamento inteiro, né, gente? Então a gente vê que o Kuntan Só falou aquilo ali Pra acrescentar um draminha na história, né, gente? Já falei pra vocês Eles estão colocando um draminha a mais Na série, né, gente? Mas, enfim E você? Você entende o lado do Kuntan? Não entende? Comenta aqui pra mim A sua opinião E muitos dias se passam, né, gente? E aí o solo não quer comer Ele destruiu o apartamento inteiro A gente vê que, de uma certa forma O Kuntan está certo, né, gente? O solo não é maduro o suficiente Pra lidar com algumas coisas, né? E o Kuntan tá tentando ensinar Uma lição pra ele Do jeito errado, né? De que eu tô falando pra vocês Mas essa é a mente do Kuntan aí Essa é a maneira que ele encontrou De tentar fazer com que o solo Entenda as coisas que ele quer, né, gente? Enfim, é O Kuntan é um cara complicado Mas ele não é uma pessoa ruim, tá, pessoal? Inclusive O episódio 13 Provavelmente vocês vão se apaixonar por ele, né, gente? Porque aí Talvez a gente vai ter aí O Kuntan e o Kundi E eu tenho certeza que vocês vão Gostar do Kuntan Até o final da série, né? Como eu falei pra vocês Ele não é uma pessoa ruim Mesmo que esteja parecendo Ele não é E nem um pouco, gente O coração dele é muito bom, na verdade Acontece que vários dias se passam E o Cal consegue bolar um plano ali Pra fazer com que o solo fuja, né, gente? O solo chega ali no apartamento do Cal O guitarra tá ali O solo tá, tipo, completamente destruído Já abraça o guitarra Fala aquilo E a gente vê uma emoção por parte dos dois A química dos dois voltaram, gente É por isso que eu tô falando O episódio 11 foi esquisito, né? Estranho A gente vê como que o solo tava destruído Pra ficar longe do guitarra e tals, né? E o guitarra também se sentindo feliz De ter o solo aos braços dele novamente Obviamente o guitarra tá escondendo Algumas coisas ali E eu vou revelar isso pra vocês daqui a pouquinho Mas enfim, gente Eu gostei bastante dessa cena aqui O abraço deles é tão gostosinho O solo falando ali Pra eles fugirem juntos E o guitarra simplesmente concordando E aí depois a última cena É o Cal distraindo ali Os capangas do Kuntan E o solo e o guitarra fugindo, né, gente? Também corta para o Kundi E falar que o solo e o guitarra estão fugindo E o Kuntan fala que, tipo, deixa ele ir Quero ver até onde ele vai Gente, a justificativa pra tudo isso Eu vou comentar com vocês Na prévia do episódio 13, ok? Eu não vou revelar aqui Porque é spoiler, se demorou? Então na prévia do episódio 13 Eu conto pra vocês essa relação aí Da fuga do solo e do guitarra E por que que o Kuntan deixou eles irem e tal Só ok? Então é isso que eu tinha pra comentar De solo e guitarra Agora vamos para Punkau E depois eu comento a prévia do episódio 13 Que é o último episódio de Oxygen Olha só o núcleo do Pum e do Kau, gente O que eu quero comentar com vocês Essa cena foi muito fofinha Eu gostei bastante dessa cena Que é uma cena onde o Kau tá fugindo ali Dos veteranos dele, né, pessoal? Porque ele vai ter ensaio da banda ali Mas ele não quer participar do ensaio Porque ele quer ficar ao lado do Pum O maior tempo possível Afinal de contas, essa semana O Pum vai embora, né, gente? Ele vai retornar para a Inglaterra E aí nesse momento o Pum até vira pra ele E fala Ah, eu ajudei um traidor então, né? Porque ele fala que o Kau não quer fazer As coisas que ele tem que fazer ali E o Kau simplesmente explica Que é porque ele quer ficar com o Pum Porque o tempo dele está acabando, né, gente? Nesse momento o Pum fica todo emocionado, gente Ele é tão fofinho ali Boiolando pelo coelho dele, né? E quando a cena corta A gente vê ali que o Pum Ele furou com o Kau várias vezes, né? Que ele teve vários problemas para resolver E o Kau entende isso, né, gente? Só que aí quando o Pum finalmente aparece Ele está ao lado de uma mulher, né, gente? Ó, gente, assim como na novel Ele não tira conclusões precipitadas, né, gente? Obviamente que ele sente um pouquinho de ciúmes O que é normal, afinal de contas O Pum sumiu ali durante o dia inteiro, né, gente? Mas assim que ele encontra ali a mulher Ele, tipo, já vira para o Pum E pergunta quem é a mulher E a mulher, tipo, quem é você? E aí o Kau responde que ele é o coelho do Pipum E aí a mulher sorri para ele O Pum sorrindo de volta Com o maior estilo, cara, de deboche, gente O Pum ficou debochado nessa gente, gente E eu amei muito, né? Eu gostei bastante dessa cena Me lembrou demais A cena na novel, né? A mulher se revela, né, gente? Na verdade, ela é a Ellen A mãe do Pum, né? E aí quando ele descobre que é a mãe do Pum, gente Ele dá um sorriso, tipo assim Móis disfarçado Ele tenta disfarçar ali com um sorriso E a Ellen morre de rir deles, né, gente? Aliás, gente A Ellen, ela shippa os dois, tá, gente? Então assim A dança do Pum, ela é bem fofinha Mas bom, gente O que eu quero comentar com vocês É que depois que ela vai resolver alguns problemas ali A gente tem só uma cena do Pum e do Kau E quando eles estão sozinhos ali O Kau, tipo, já pergunta pro Pum Por que você não me disse que ela é sua mãe e tal? E aí o Pum basicamente assumiu pra ele Que ele queria ver o Kau agir daquele jeito meio bobo mesmo, entendeu? Que ele gosta de ver o Kau daquele jeito Que ele acha fofo A cara do deboche, gente Eu gostei bastante do deboche do Pum, gente Morri de rir e achei extremamente fofo Gente, a carinha que o Kau faz pra ele, gente É irresistível, entendeu? Aquele sorrisinho ali é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Próxima cena, gente O Pum pede o Kau para ele poder fazer um retrato dele, né, gente? E o Kau fala Por que você não tira uma foto? E aí depois o Kau olha pra ele de um jeito sério, né, gente? E o Kau fala Eu sei que não é a mesma coisa, entendeu, gente? Então, assim, o Pum quer pintar ali um retrato pra ele lembrar do Kau, né, gente? Muito fofo, gente Muito boiola, inclusive Ele estava muito boiola nessa cena E foi maravilhoso, gente O que foi essa cena? Foi linda, né, gente? E aí outra coisa que acontece também É que o Kau, ele tenta não desabar na frente do Kau, né, gente? Mas obviamente que pra ele é bem difícil Ao final de contas a pessoa que ele ama tá indo embora, né, gente? E aí acontece aqui a declaração do Kau Que foi linda, gente Inclusive eu gostei bastante da declaração dele Falar que ele escolheu a pessoa certa Que o Kau é a pessoa certa Pra ele, entendeu? E o Kau ficando todo feliz ali Depois o Kau pedindo um beijo E despedida do Pum E o Pum beijando A testa dele assim Como foi na novel No meu vídeo da novel Eu contei pra vocês Que eles não se beijam na boca Na novel 1, né, gente? E aí o que acontece também É que depois O Pum se declara ainda mais Entendeu, gente? E quando ele falou pro Kau Que o Kau é o coelho Que ele ama, gente Mas eu dei um grito Eu dei um surto Que foi assim inacreditável Então, gente Eles são muito fofos Eles são tudo Eles são o melhor casal de Oxygenverse Gente, eles são maravilhosos Que é entre eles ali, né, pessoal? E o Pum querendo saber Se o Kau quer Explicar com ele mesmo Se ele vai conseguir esperar aí O tempo que eles precisam Pra poder ficar juntos E o Kau fala Que tá determinado A esperar sim E o Pum todo feliz ali Todo boiolinho ali O Kau também Todo boiolinho pra ele também E ele fica assim Porque ele vê Que o Kau realmente Vai esperar ele, sabe? E ele fala Que ele também vai esperar O Pum, né, gente? Eles vão esperar Um pelo outro E o Kau também Comenta ali de vídeo chamada Entendeu? Que rola várias vezes Na novel 2 E é uma mais linda Que a outra, gente É incrível, né? Afinal de contas O Kau é perfeito E nesse momento O Pum também já tá Muito boiolinho por ele Então assim, gente São cenas muito fofinhas mesmo E eu acredito Que a gente vai ter Um pouquinho Um gostinho Dessas cenas aí No episódio 13, né? Pessoal, essa cena Lindíssima, romântica, né? A química deles É ótima Termina ali Com o beijo Na testa de novo Do Pum e do Kau, né, gente? E eles determinados A esperar um pelo outro, né, gente? Um é do outro Pra sempre Eu amo demais Esse casal Última cena É o Kau lembrando ali Que o Kau não queria E se despedir dele No dia que ele fosse Embarcar, né, gente? Mas o Kau Ele não conseguiu resistir A isso E ele foi Pra se despedir do Pum Mas ele foi com a cara Toda pintada ali De coelho, gente Um adicional muito lindo, gente Porque não tem Essa cena na novel E foi um adicional Extremamente lindo, gente Eu amei essa cena Eu gostei mesmo ali Porque a gente vê Como que o Kau ama o Pum Como que o Pum ama o Kau também, entendeu? Um até quer se aproximar do Kau Mas aí depois que o Kau Vai falando umas coisas ali Ele acaba não se aproximando, né, gente? A cena corta antes Mas o que eu quero comentar com vocês É o Kau ficar falando Que ele não queria se despedir do Pum Porque ele não queria Que o Pum visse ele triste, né? Que ele não queria Que o Pum visse o coelho dele E chorar, né, gente? Mas ele não conseguiu ali E aí nesse momento Ele pintou o rosto ali Pra tentar mostrar Que ele tá sorrindo, né? Ele vira pro Pum E até fala Olha, Pupu, sorrindo, entendeu? Eu não estou triste Eu não estou chorando Seu coelho não está chorando Só que na hora que o Kau Vai falar isso Ele olha pro Pum Olha pra ele de volta O Kau está literalmente Desabando, gente Afinal de contas A pessoa que ele ama Está indo embora, né, gente? Tudo bem Não é pra sempre Mas mesmo assim É doloroso, né, gente? São aí dois anos Que o Pum vai ficar longe do Kau E a gente sabe como Que o Kau é perdidamente Apaixonado pelo Pum, entendeu, gente? Então realmente Foi uma cena muito linda Eu gostei bastante dessa cena Inclusive, gente Se o núcleo deles Terminarem aí Se caso não esteja Pum e Kau No episódio 3 O que eu acho muito difícil Porque eu acho sim Que vai ter Pum e Kau No episódio 3 Eu gostei, gente Pra mim, terminou bem, entendeu? Não que eu acho que terminou Mas assim Se tiver terminado Pra mim, terminou bem Terminaram excelente O núcleo do Pum e do Kau No episódio 12 Com um ótimo gancho Pra segunda temporada, né, gente? Que seria Nitrogen, né, gente? Basicamente eles terminaram A novel 1 inteira, né, pessoal? E é isso que eu tinha Pra comentar com vocês Em relação a Pum e Kau E agora eu ia comentar A prévia do próximo episódio Que a gente não teve Cenas de Pum e Kau E é isso Você gostou do episódio 12? Não gostou? Comenta o seu opinião aqui pra mim E pra você que não gosta de spoilers Um beijão Pra você que ficou comigo Bora comentar A prévia do episódio 13 E último episódio de Oxygen Basicamente a prévia nos mostra Ali que o Guitar e o Solo Estão determinados a fugir juntos, né, gente? Mas igual eu falo pra vocês Isso acontece na novel também No episódio 13 Parece que eles vão realmente Adaptar o último capítulo Da novel de Oxygen, né, gente? Fora os extras, né? Que nesse capítulo O Guitar tenta ensinar Uma lição para o Solo, gente Inclusive essa lição Ela é combinada com o Kuntan, né, gente? Ou seja, eles só fugiram Porque o Kuntan permitiu Ele sabe de tudo O que está acontecendo Inclusive o Kuntan sabe Que o Kau foi até o Solo, gente Então as coisas aconteceram Porque o Kuntan permitiu É o que eu falo pra vocês Ele não é uma pessoa ruim, né? Eu comentei com vocês Na review do episódio 12 E outra coisa aqui, gente É que essa lição O Solo precisava aprender ela, entendeu? E o Kuntan pensa Que a melhor pessoa Para ensiná-lo É o Guitar, gente Mas eu já adianto pra vocês Que sim, gente O Guitar está fingindo, gente Ele não quer fugir com o Solo, ok? Ele está apenas ensinando Uma lição para o Solo Ele está fingindo Tudo que está acontecendo Ali em relação à fuga, ok? O Kuntan deu uma ilusão ali Do Solo achar Que ele está conseguindo fugir, gente E esse capítulo na móvel Ele é um soco na nossa cara, gente Porque ele começa Todo arco-íris ali E depois a gente vai entendendo Que o que o Solo está fazendo, gente É errado Eu vou comentar muito mais isso No episódio 13 Que é quando vai acontecer mesmo, entendeu? Eu só queria adiantar isso aqui Pra vocês Que muitas pessoas Estão me perguntando Em relação ao Kuntan e tal, gente É basicamente isso Que eu estou falando pra vocês O Kuntan está tentando ensinar Uma lição para o Solo Ele não conseguiu Então ele decidiu usar O Guitar para isso, ok? Bom, gente A gente não teve prévias Do núcleo dos médicos E a gente também não teve A prévia de Pum e Cal, gente Outra coisa, gente Provavelmente a gente vai ter Uma das cenas mais lindas Na móvel, né, gente Que é a declaração do Solo Que é o Solo Levar ali o Guitar Ao túmulo da mãe dele Falar cada coisa ali Que vai te deixar Com o coração completamente quentinho Completamente doce É lindo o amor de Solo e o Guitar E eu espero muito Que tenha essa cena Que é uma das minhas cenas favoritas Da nova de Oxygen, gente Ela é muito linda mesmo, gente Ela é maravilhosa Ela é impecável Ela é romântica Ela é intensa Ela é tudo, gente Ela é perfeita Então eu quero muito Que tenha essa cena na série, né, gente Isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou muito Se você deixou o seu like No final do vídeo e do canal Assiste o seu canal Se encontra na descrição do vídeo Se você é novo no canal e gostou Do que vir no canal Para mais conteúdos Não esqueça de se inscrever É isso, pessoal Eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima, meus amores Um beijão